Rapaziada, tudo bem com vocês? Terminou agora há pouco o Indiana Pacers e Los Angeles Lakers e o Indiana conseguiu vencer o Lakers por 116 a 115 e uma vitória com requinte de crueldade porque até os últimos 10 segundos o Lakers estava vencendo o jogo estava vencendo em casa, estava vencendo jogando bem só que aí, no estouro do relógio, o Indiana tirou o docinho da boca da criança e acabou com a festa do Lakers foi cruel, foi cruel vamos aqui falar sobre esse jogo então antes, rapidinho, deixa o seu like e se inscreve no canal para dar aquela ajuda, tá bom? primeiro período, cara, o primeiro período foi uma correria danada se eu pudesse descrever o primeiro período em uma palavra, seria correria as duas equipes atacando muito em transição inclusive os dois times, tanto o Pacers como o Lakers atacaram de forma bem parecida, muita transição, muito jogo por dentro só que o Lakers teve uma vantagem no início do primeiro quarto que o Pacers não teve que era o LeBron James o LeBron teve um ótimo início de jogo o LeBron conseguiu meter 10 pontos logo de cara conseguiu espaçar bem a quadra criou muitas oportunidades para o Lakers e fez o Lakers abrir uma certa vantagem nos seis primeiros minutos só que, o que aconteceu? o LeBron acabou pisando em falso e sentiu o tornozelo e teve que deixar a quadra quando o LeBron saiu o Lakers teve uma queda considerável de nível e foi onde o Indiana aproveitou e conseguiu encaixar bons contra-ataques encaixou boas transições conseguiu pontuar e conseguiu equilibrar o jogo já que o Lakers tinha aberto uma boa vantagem só que nos dois minutos finais o banco do Lakers veio muito bem o banco do Lakers entrou bem conseguiu ser sólido na defesa e atacou muito bem finalizou o primeiro quarto com uma run de 12x4 e o Lakers venceu o primeiro período por 32x29 cabe destacar a ótima performance defensiva do Anthony Davis no primeiro período ofensivamente o AD até que não foi tão bem porque ele foi bem marcado pelo Miles Turner e pelo Smith só que defensivamente o AD foi maravilhoso pegou muito rebote e conseguiu um bloqueio assim, desmoralizador para cima do Aaron Smith foi um bloqueio maravilhoso recomendo você haver esse bloqueio inclusive e como eu estava dizendo o banco do Lakers veio muito bem conseguiu finalizar o primeiro quarto com 14 pontos o Lakers venceu o primeiro período no segundo período o Lakers teve um grande alívio porque o Lebron voltou mesmo sentindo o tornozelo o Lebron voltou e assim não mancou durante o segundo período que é um sinal muito bom porque indica que o Lebron não deve ter tido nenhuma lesão e o Lebron além de voltar saudável o Lebron voltou bem o Lebron voltou bem agressivo partiu para cima conseguiu achar ótimas bolas ele alimentou muito o Anthony Davis no garrafão e o AD que não teve um primeiro período tão bom ofensivamente como eu disse teve um segundo período muito bom com ótimo volume de jogo finalizou o primeiro tempo inclusive com 18 pontos e graças a ele e obviamente a boa defesa do Lakers também Los Angeles foi para o intervalo vencendo cabe destacar o domínio do Lakers no garrafão no primeiro tempo o Lakers fechou o primeiro tempo com 32 pontos dentro do garrafão do Indiana e com 31 rebotes o Lakers começou muito bem o jogo no terceiro período o Lakers teve seis minutos iniciais muito produtivos achou ótimas bolas no perímetro com o Lonnie Walker com o AD com o próprio Russell Ashbrook com a entrada do Russell o Lakers ficou ainda mais produtivo o time conseguiu acelerar ainda mais o jogo o Indiana pareceu meio perdido assim no terceiro período o Lakers acelerou muito pegou a defesa do Indiana desarrumada em diversas oportunidades e conseguiu aumentar a sua vantagem para 12 pontos no final do terceiro período o Russell Ashbrook inclusive meteu nove pontos no terceiro quarto o Russell entrou bem demais e o Lakers foi para o quarto período vencendo por 12 então assim o cenário era o seguinte o Lakers vencia por 12 pontos estava jogando muito bem LeBron Anthony Davis e o Ashbrook num ótimo nível e o time estava com 12 pontos jogando em casa chegou no quarto período vencendo por 12 jogando em casa com os seus três melhores jogadores num nível muito bom tudo para dar certo né então não aconteceu porque o o Lakers apesar de ter iniciado bem o quarto período aos poucos foi perdendo o controle do jogo Lakers foi perdendo perdendo bola Lakers foi queimando arremesso e foi dando ataques de graça para o Indiana e o Indiana é um time que você não pode dar posses de graça porque é um time muito rápido é um time muito agressivo e é um time que tem jogadores que quando pegam fogo fica difícil de parar e foi o que aconteceu Lakers deu posse de graça o Lakers deu ataque de graça e Benedito Maturran e Tyrese Halliburton não desperdiçaram o Maturran inclusive cara meteu oito pontos no quarto período infiltrou muito bem o Tyrese Halliburton distribuiu muita assistência em transição e assim o Indiana voltou para o jogo o Lakers deu uma sobrevida para o Indiana coisa que não poderia acontecer não poderia acontecer e faltando 39 segundos para terminar o jogo o Halliburton encaixou uma infiltração maravilhosa e empatou o jogo e aí meu amigo o momento era total do Pacers porque o time estava inflamado o time estava num nível muito bom e o Lakers estava cabisbaixo o Lakers estava entre as cordas estava entre as cordas se fosse boxe seria o momento em que o Lakers estaria entre as cordas aqui atordoado quem já viu o Rock o lutador sabe quando o Apollo Creed detona o Rock no segundo assalto o Lakers era o Rock no segundo assalto contra o Apollo Creed era aqui nas cordas aqui todo o Grog e o Pacers bem e o Pacers bem só que o Lakers por ter um jogador maravilhoso chamado LeBron James o Lakers ainda conseguiu assumir a liderança faltando 20 segundos o LeBron foi para um contra um com o Buddy Hilt e conseguiu uma bandeja maravilhosa que deixou o Lakers na frente então o Lakers faltando 20 segundos para terminar assumiu a liderança e jogou em casa é só defender é só defender a última posse então aí que veio o erro porque o Lakers fez uma marcação ruim na última posse o Lakers primeiro cedeu um arremesso livre para o Miles Turner que por um milagre errou o Miles Turner errou o arremesso só que aí na hora do rebote o mesmo Lakers que dominou o garrafão no primeiro tempo não conseguiu pegar o rebote mais importante do jogo a bola caiu na mão do Tyrese Halliburton que achou um passe maravilhoso para o nosso querido Andrew Neubhart que não estava fazendo um jogo tão bom só que aí quando ele recebeu essa bola do Tyrese Halliburton mesmo contestado pelo LeBron James o nosso querido Neubhart conseguiu matar a bola da vitória e o Pacers virou o jogo e venceu o Lakers dentro de casa no final 116 a 115 12ª vitória do Pacers e 12ª derrota para o Lakers e essa com certeza foi uma das mais doídas porque o time jogou muito bem até o quarto período mas quando precisou não segurou a peteca essa é a grande verdade bom destaques do jogo Tyrese Halliburton 24 pontos 14 assistências jogou uma barbaridade esse moleque é um grande cotado a South Star pela primeira vez Benedict Maturin um dos favoritos se não o maior favorito ao Rook of the Year nesse momento meteu 23 pontos e o nosso querido Andrew Ninhard que não fez um grande jogo mas cresceu no quarto período meteu a bola da vitória e finalizou com 12 pontos pelo lado Lakers cara o Big Tree foi bem pra caramba o LeBron meteu 21 pontos o Anthony Davis 25 pontos 13 rebotes e 4 bloqueios e o Westbrook 24 pontos e 6 assistências mas faltou sabe o que faltou pro Lakers? um rebote se o Lakers pega o último rebote do jogo tinha ganhado mas não pegou não pegou mas bom o que você achou do jogo o que você achou da minha análise concorda com os pontos que eu trouxe discorda comenta aqui que eu quero saber se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilha com seus amigos e lembrando quer assistir a NBA por 7 dias totalmente gratuitos no League Pass tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado nesse link você vai ter acesso ao League Pass por 7 dias grátis e desconto especial caso queira assinar o plano mensal ou anual então aproveita essa oportunidade e é isso tá bom? fica ligado porque hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair hoje tem análise de toda a rodada então fica ligado aqui no canal e é isso tamo junto grande abraço e o Pacers foi cruel meus amigos o Pacers foi cruel